Ouve, Senhor, as vozes dos aflitos e dos revoltados, dos que semeiam pela ignorância e pelos que colhem sementes de horror. Ouve, Senhor, e alcança-os para que a paz seja com eles, pela misericórdia e piedade de Jesus, teu Filho. Que foi homem entre nós. Salve, Senhor, que a tua palavra chegue ao espírito dos governantes deste mundo, para que a paz e a fraternidade sejam plantadas pelos anos dos anos entre os povos por ti, amados, e com que olhas com tanto carinho. Que a tua mão os alcance a todos, para que consigam saber quem tu és, exercendo a tua vontade através das lágrimas pungentes do Cristo. Amém.